Eu queria solicitar a partir do regimento que eu fui citado pelo interlocutor anterior, o filho do Presidente da República, que fez aqui mais um discurso de defesa do aparato da milícia, o artigo 74, inciso 7º, para dizer ao deputado Eduardo Bolsonaro que o que eu disse ontem, repito aqui no dia de hoje. O senhor Sérgio Moro é um capanga das milícias e vocês se doem porque sabem que isso é verdade. E eu vou aos fatos, para que a gente não fique aqui, é uma pena que ele fale e saia do plenário, não tenha coragem de ficar aqui para ouvir as verdades que deveria. E eu vou aos fatos. O senhor Sérgio Moro, sempre que questionado sobre o caso Flávio Bolsonaro, sempre que questionado o caso Flávio Bolsonaro, utiliza a mesma resposta. E a resposta dele é a seguinte, não. Essa é uma responsabilidade do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. E há alguns dias, sai um relatório da Polícia Federal, orquestrado e orientado pelo senhor Sérgio Moro, isentando o Flávio Bolsonaro de todas as responsabilidades das negociações que fez em relação a imóveis no Estado do Rio de Janeiro. Diz que não tem nada a ver com o que acontece no Rio de Janeiro, mas quando o porteiro do condomínio do Presidente da República deu algum tipo de declaração, mandou a Polícia Federal para cima do porteiro do condomínio do Presidente da República. Aí hoje eu acordo com o senhor Sérgio Moro, tweetando e dizendo que o pessoal trabalhou contra medidas de combate às milícias. Mentiroso. O senhor Sérgio Moro mente descaradamente. O que ele fazia no seu texto, na sua proposta, era elevar o status desse tipo de organização, sem nenhuma medida efetiva de enfrentamento às milícias. O que ele faz é o contrário. O que ele faz é respaldar o trabalho das milícias com a proteção institucional que tem feito, principalmente em relação ao governo de Jair Bolsonaro. principalmente em relação àquilo que são as relações constituídas de Bolsonaro e companhia com as milícias. O pessoal tem uma história de combate e de enfrentamento às milícias. E o senhor Sérgio Moro está construindo a sua história de proteção a elas. a matar toda essa história do país. Dionisio Moro,